Diretamente é... Restante Lovefuck Restante Lovefuck Restante Lovefuck Restante Lovefuck É o Coutinho Então pega a visão Então pega a visão Olha pra cara do Menalé Cê tá pousada na Lacoste Eu percebi que facinho Você se abiu viu que eu tô de Santa E cima embaixo ela pousou no pingentão E no Nike de milho Se eu não tivesse dinheiro Fala se tu ia notar Se tu ia jogar Como tá jogando na minha cara E os leal parceiros No tempo da vaca magra Sempre me fortaleceu E se elas vê a conta bancária Aí que ela se morde Da água pro vinho Eu fiz chover malote Nós não tinha nada Hoje os menor tá forte Já fumei do pai Hoje é canki da sorte Hoje é canki da sorte Aí que ela se morde Da água pro vinho Eu fiz chover malote Nós não tinha nada Hoje os menor tá forte Já fumei do pai Hoje é canki da sorte Hoje é canki da sorte Aí que ela se morde Diretamente é Restante Love Fuck Restante Love Fuck É o Coutinho Então pega a visão Então pega a visão Olha pra cara do meralé Cê tá posada na lacoste Eu percebi Que facinho Você se abriu Viu que eu tô de Santa Fe E se me bate Ela pousou no pingentão E no Nike de mil Se eu não tivesse dinheiro Fala se tu ia notar Se tu ia jogar Como tá jogando na minha cara E os leal parceiros No tempo da vaca magra Sempre me fortaleceu E se elas vê a conta bancária Aí que ela se morde Da água pro vinho Eu fiz chover malote Nós não tinha nada Hoje os menor tá forte Já fumei do pai Hoje é canki da sorte Hoje é canki da sorte Aí que ela se morde Da água pro vinho Eu fiz chover malote Nós não tinha nada Hoje os menor tá forte Já fumei do pai Hoje é canki da sorte Hoje é canki da sorte Aí que ela se morde Aí que ela se morde Assim exatamente é Restante Love Fuck Restante Love Fuck É o Coutinho Então pega a visão Então pega a visão Então pega a visão Então pega a visão